Ouviremos agora Jaime Lopes, do Distrito Federal. Jaime é fundador do Brasil Sem Aborto e do Vida, Instituto Espírita Bezerra de Menezes, além de coordenar a rede Renascer, Espíritas pela Vida. Boa noite a todos e a todas. Como Hélio, eu quero também agradecer o convite que a Ivana e a Federação me fez de estar aqui hoje, participando deste seminário e podendo dialogar com vocês sobre um assunto tão importante. Os confrades que me antecederam trouxeram aqui muitas informações. Claro que, por exemplo, na primeira apresentação do Jefferson, o que ele provavelmente teve que resumir muito, porque o assunto é bastante complexo, daria um seminário inteiro, no mínimo umas 10 horas de conversa. Da mesma forma, o que logo depois, como é que é o nome dele? O Jorge também, o doutor Jorge, da AME, trouxe também da mesma maneira. E agora o nosso companheiro também trazendo aí as informações. Tudo isso, evidentemente, que requer tempo para podermos ir apreendendo tudo isso de uma maneira bastante racional, para que a gente entenda todos esses processos. Eu, aqui agora, vamos dar uma virada nessa nossa conversa. Nós vamos falar de ação. Eu costumo dizer, quando eu falo sobre esse assunto, lá nos centros espíritas, aliás, quando um centro espírita me convida para fazer palestra, eu falo, é para falar sobre o aborto? Estou lá. Eu digo, mas não, podia ser... Não, vocês têm muita gente para falar sobre os outros assuntos, e talvez nem tanto assim para falar sobre esse tema. Então, se me querem lá, eu coloco essa condição. Pode ser, pode ser. Às vezes, é a única palestra no ano, naquela casa espírita sorobabora. Então, é importante a gente ter consciência disso. E eu costumo dizer que não basta a gente, seja como espírita, como cristão espírita, como cristão, como qualquer outra pessoa que tenha alguma outra, se filia alguma outra corrente religiosa, dizer que é contra o aborto. Não basta, simplesmente. Não basta também só a gente conhecer tudo isso que foi aqui colocado hoje. É importante? É importantíssimo. Porque também se não conhecer, a gente não sabe como agir. Mas há um passo seguinte que precisa ser dado. Que é agir. Fazer alguma coisa. Sair do nosso conforto, da nossa zona de conforto. E eu sempre digo que este assunto não é um assunto fácil de se lidar. E quando se trata da ação, aí que também fica muito difícil. Então, eu quero falar aqui hoje, ao falar de ação concreta, de dois movimentos que nós estamos construindo. E todos dois são importantes e se complementam de alguma forma. Um é com relação à questão do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil sem aborto. Eu não digo isso em todo lugar. Mas o Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, que não nasceu com esse nome, nasceu com o Campanha Nacional em Defesa da Vida, por um congresso pela vida. Esse foi o mote inicial. Eu tive essa intuição quando eu estava em Salvador, num hotel, e lá pelas tantas, eu ia participar de uma reunião, eu era assessor político do deputado espírita Luiz Vassuma, que vocês devem ter ouvido falar. É um grande militante pró-vida, no campo político, inclusive. E eu iria participar de uma reunião, porque ele ia para a reeleição, a gente queria ele de novo no congresso, ele era presidente naquela primeira legislatura dele, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida contra o Aborto, que em 2005 nós constituímos lá pela primeira vez, e ele assumiu com muita garra esse trabalho. A gente queria a reeleição dele. E fomos, eu era chefe de gabinete dele, assessor político, foi para lá e me chamou, olha, vai lá para ajudar a repensar a nossa campanha. E só para dizer, os espíritos praticamente não votaram nele, é a impressão que se tem na Bahia. E tanto que ele, inclusive, em vez de ter mais votos, ele teve menos votos. Entrou, voltou ao congresso, mas assim lá na rabeira, apesar de todo o trabalho que fez, em nível nacional. Bem, ali eu estava nas vésperas no hotel, eu não conseguia dormir. Alguma coisa me incomodava, eu não conseguia. Sabe aquele negócio que você deita, fica rolando na cama? E eu olhava para a escrivania e parecia que me chamava para alguma coisa. E eu não tinha levado nada. Ali tinha aquela coisa de hotel, aliás, meu minto, eu tinha uma, a minha agenda. Aí eu levantei, comecei a orar e depois veio uma intuição muito forte, que era o seguinte, nós tínhamos em 2005, feito uma luta muito grande contra a aprovação do PL 1145, de 1991, que propunha a descriminalização do aborto. e vinha de legislação, de legislatura em legislatura, sendo novamente proposto. E naquele ano, em 2005, esse projeto estava já muito avançado no congresso. E foi aí que nós nos mobilizamos, constituímos a frente parlamentar, e entre 513 deputados, só tínhamos 40 que aderiram, fizemos aquilo tudo. Quando foi em 2006, ano de eleição, eleições gerais, eu me perguntava, e agora? Fizemos todo um trabalho, durante o ano 2005, 2006, o que nós vamos fazer? E eu comecei a perceber que não bastava aquela luta interna dentro do congresso. Era preciso haver mobilização popular. Esse era o entendimento que eu tinha. Que se o povo não se conscientizasse, o aborto iria passar naquela casa. Primeiro na Câmara, depois no Senado, e isso tornaria lei. E aí então, em 2006, foi quando eu estava lá, em Salvador, nessa noite, e aí me veio toda a estrutura do movimento Brasil Sem Aborto, naquele momento, com o nome de Campanha Nacional em Defesa da Vida. Estrutura essa que mantém-se até hoje. Eu vou mostrar aqui. Mantém-se até hoje. E aí nasceu, em 2006, o movimento nacional, que hoje chama Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto. E uma das ações do movimento foi, tem sido, tem sido, ao longo desse tempo, as marchas. Tanto as marchas nacionais em Brasília, quanto as marchas em vários estados. Aqui em Goiás, inclusive, nós temos um comitê do movimento Brasil Sem Aborto. Que luta com muita dificuldade. Dificuldade não só de ter gente que leva o trabalho, mas dificuldade de levar o povo para a rua. Então, nós estamos agora, em Brasília foi realizada a 12ª marcha, o movimento já tem, portanto, indo para os 13 anos de existência, nos estados também. E, o que a gente percebe? É que você convoca a população e não vai nem, praticamente, ninguém, se você considerar o tamanho do país em termos populacionais. A última marcha em Brasília, se tinha lá 2 mil pessoas, era muito. E parece que cada ano, diminui. E a gente pergunta, cadê os cristãos na luta em defesa da vida? Onde estão? Porque você olha, não vê os espíritas, um acolá, aqui, acolá, se conhecem. Cadê os católicos? Também, se você olhar em termos, em termos de volume, os evangélicos, assim, um ou dois, contando ali. Então, assim, você vê, aquilo cria uma frustração nas lideranças, porque é um esforço muito grande e não consegue mobilizar. E nós, tem essa concepção do movimento como sendo um movimento da sociedade brasileira. E ele quer ser, e é, um movimento supra-religioso. E tem como principal objetivo a mobilização do povo para impedir a legalização do aborto em nosso país. Eu digo para vocês que aquele projeto que nós derrotamos, o PL 1145, que foi arquivado depois de quase 19 anos de tramitação na Câmara, só foi possível por conta da resistência dentro do Congresso e por conta, ainda que de uma maneira bastante incipiente, dessas marchas, dessas mobilizações do trabalho de conscientização. isso eu não tenho a menor dúvida. Fora isso, a gente, talvez o 1145 já teria sido aprovado lá atrás. Conseguimos essa vitória. O movimento Brasil Sem Aborto não é uma instituição, uma ONG, não tem um CNPJ, é um movimento da sociedade brasileira. Ele quer ser um movimento dessa forma. Porque se você falar que é uma ONG, aí como é que você vai enfiar a CNBB ou a representação da CNBB dentro do AONG ou da Federação Espírita Brasileira. Então, a concepção é aberta a todos aqueles que querem participar. É assim que se entende o movimento. Tem uma direção executiva, tem uma direção nacional, se organiza, fazem esses movimentos todos. Eu fui presidente durante três anos e aí, faço aqui um parênteses, a minha intuição, não estou falando que foi psicografia, porque não foi, nem sou um médio, eu tenho a minha mediunidade mais centrada na psicofonia do que na psicografia, mas que foi uma intuição muito forte que eu senti de doutor Bezerra de Menezes, foi. Da mesma forma que eu senti a intuição de doutor Bezerra de Menezes dizendo, de certa maneira, para mim, assim, saia da presidência do Brasil sem a boa. Porque não é para ser um movimento espírita, é para ser um movimento do Brasil, da sociedade brasileira. E aí, eu tive essa intuição e pensei, quem vai ser? E a pessoa que até hoje preside o movimento, eu nem sequer conhecia. E eu liguei para o secretário-geral da CNBB, que é meu amigo, com quem eu tinha uma certa intimidade para poder ligar para ele dez e meia da noite, quando eu tive forte medo, eu falei, olha, eu acho que está na hora de eu sair da direção e a intuição que eu tenho é que tem que ter um católico nessa direção. Quem que o senhor indica? Ele disse, ninguém. A resposta foi tão imediata, ninguém. Eu falei, então, mas que tal fulano de tal? Ele falou, converse lá, se topar, tudo bem. Indicou o doutor Paulo Leão, lá do Rio de Janeiro, que algumas pessoas aqui conhecem, que é um jurista e tudo mais. O doutor Paulo não aceitou e acabou indicando a doutora Lenise, que eu não conhecia, que é doutora, professora da UNB, do Departamento de Biologia, católica, militante católica mesmo, e aí, ele, ela, eu fui ao buscar, aí eu liguei para o secretário-geral de novo, e disse, o que o senhor acha de doutora Lenise? Ótimo, se ela topar, tem a minha bênção. As respostas eram muito assim. E ao final, ela topou, e hoje, já está no terceiro mandato na direção, porque é uma pessoa que tem capacidade, representa bem, e entendeu qual que é a linha do movimento. Aí, essa foi uma foto que eu trago aí da primeira marcha, foi a mais representativa que tivemos em 2007, de lá para cá, quase que foi, assim, cada vez menor o número de participação, essa é da primeira marcha também. Então, assim, esse movimento foi e continua sendo muito importante, mas ele ainda carece dessa capilaridade, ainda que os líderes e as lideranças façam um esforço enorme. Cada marcha se vai para tudo quanto é lugar, se faz o chamamento, mas as pessoas não comparecem. Ah, acho bacana, que legal, você vai lá, mas não conta comigo, não, não dou conta dessas coisas e tudo mais. Então, assim, o que é que eu quero dizer com isso? Que não basta a gente ser contra. Essa é uma luta política, às vezes, muito desigual, inclusive. Porque nós estamos lidando, como aqui o Belom trouxe, com forças muito poderosas, muito bem articuladas, estratégias, que pensam 24 horas por dia de como fazer que o Brasil, por exemplo, se torne um país com o aborto legalizado. É com essas forças que nós estamos lidando. Então, a gente precisaria também de nos mobilizar, nos articular, ter estratégias bem definidas, conseguir o apoio da sociedade à mobilização. No país desse tamanho, diz que 70% da população brasileira é controlável. Onde que essas pessoas estão? Onde elas estão? que não comparecem, que não vai para a rua, que não veste a camisa, que não diz para o Congresso que nós não queremos. Agora, na Argentina, depois que o aborto foi realizado, agora as multidões saíram. Às vezes, o povo brasileiro possa vir a despertar num momento como esse que nós estamos vivendo, que é muito mais perigoso do que aquele que nós vivemos no Congresso Nacional. Porque no Congresso eram 503 decidindo no Supremo vai ser 11 ministros que vão decidir se o aborto será ou não legalizado no Brasil. Bem, esse trabalho é muito importante. E qual que é o foco dele? É a luta contra desse criminalidade, ou seja, manter o aborto criminalizado no Brasil conforme consta como aqui o nosso irmão Hélio trouxe apresentando o Código Penal Brasileiro. É isso que nós queremos e esse movimento tem essa tarefa. Bem, eu quero agora, isso é importante, vamos continuar fazendo com todas as dificuldades já encontradas. Mas existe um outro campo de trabalho. E esse agora, assim como diz o Hélio, eu me sinto muito à vontade. Eu me afastei um pouquinho da direção do Movimento Brasil Sem Aborto porque eu me senti chamado para essa outra tarefa que também é grandiosa e importante e temos que realizar. Eu vou pedir o nosso compheiro lá para colocar o próximo slide. Eu vou falar agora já está aqui ele está colocando eu vou falar agora de uma outra vertente de trabalho de um outro campo de trabalho que é tão importante quanto essa mobilização política popular contra a legalização do aborto. Eu agora falo de salvar vidas do aborto. É uma outra maneira de agir. De sair da nossa zona de conforto e ir ao encontro das mulheres que pensam em aborto. Eu não vou contar aqui porque não há tempo e como que o Instituto Vida foi aos poucos se constituindo. Eu até contei essa história hoje nas minhas conversas com a Ivana que ela não conhecia. Mas não dá para trazer aqui. Eu quero que hoje só trazer o seguinte. Nós estamos completando sete anos de existência lá no Distrito Federal. Também é uma casa espírita como outra qualquer mas que tem um foco específico. A defesa da vida da concepção à morte natural. Nós trabalhamos a questão do aborto nós trabalhamos a questão da prevenção ao suicídio. A gente faz todo esse trabalho com aqueles que frequentam a casa mas também buscamos sair dos muros da casa espírita para atingir a sociedade nesse sentido. E o Instituto Vida ele tem um pilar importante que é a constituição da rede renascer. A rede renascer espíritas pela vida e aí veio esse outro chamamento a mim e eu quando isso apareceu aí sim foi um texto muito inspirado que eu tive e eu apresentei à época esse texto para César Pé presidente da Federação Espírita Brasileira à época ele falou Jaime vamos levar isso adiante e pautou inclusive no CFN o texto que chegou depois de algum tempo a ser aprovado pelo CFN o Conselho Federativo Nacional passou por lá e houve uma discussão ainda que não muito aprofundada não sei se Júlia lembra disso e aí chegou a ser aprovado só que ficou naquilo o mentor espiritual do Instituto Vida certa feita numa comunicação numa mediúnica ele disse assim o caminho não é institucional esse trabalho tem que atingir o coração e a mente das pessoas então se você eu não disse com essas palavras o texto mas traduzindo aqui se você ficar querendo fazer isso pela via institucional isso vai demorar muito acontecer e as vidas precisam ser salvas porque o aborto está acontecendo todos os dias nesse país e aí eu compreendi o recado que foi dado o que que a gente fez vamos fortalecer o trabalho aqui em primeiro lugar uma espécie de laboratório que no Instituto Vida em Brasília e aí constituímos a rede renascer o que que é essa rede renascer o Hélio falou muito aqui da reencarnação a nossa casa espírita tem a missão de trabalhar pela reencarnação dos espíritos esse é o nosso foco e qual que é como que ele está pensado esse essa rede como que ela está pensada sobre três aspectos você pergunta assim pra mim como é que você chega a uma mulher que está pensando em aborto porque aquela mulher que está pensando em aborto ela não procura se ela é católica ela não procura o padre se ela é evangélica ela não procura o pastor e se ela é espírita ah mas espírita não faz aborto faz se ela é espírita ela não vai para o centro e procura o atendimento fraterno para dizer olha eu estou querendo fazer um aborto quero que vocês me ajudem a fazer isso não é assim que acontece então ela vai procurar onde onde vocês acham que ela vai procurar o aborto na clandestinidade nos sites que oferecem o aborto e não são poucos na feirinha aqui da lua talvez se vocês um dia quiserem às vezes descobrir o feirante que tem lá o citotec debaixo ali escondidinho e que uma vez vendeu para uma que a outra ah você vai lá no seu manual da feira ele tem vai lá que você vai achar ou pelos sites mesmo aí nós pensamos se é assim que a gente vai chegar nessa mulher pois nós vamos chegar nela ou pelo menos em algumas delas nós botamos um e-mailzinho nosso posso te ajudar arroba gmail ponto com lá tem tantos outros e-mails de outros de outras pessoas que vendem o citotec que oferecem a clínica clandestina de aborto e algumas delas caem na nossa rede e aí começa todo um processo de aproximação eu estou dizendo isso aqui publicamente porque está transmitido também mas o movimento abortista já descobriu essa estratégia e já está atacando essa estratégia porque elas já nos sites que não é destino dizem cuidado com os providas porque eles têm e-mail também e uma abortista fez um artigo publicou um artigo para alertar as mulheres que vão buscando o aborto cuidado com os providas eles são muito espertos então é assim que a gente chega a essa mulher então ela chega na nossa rede aí gente não adianta você pegar essa mulher e levar para casa espírita para o atendimento fraterno que ela não vai primeiro ela não vai ela quer um aborto e aqui eu vou dizer uma coisa que muita gente tem criticado a mim ah mas você está usando uma mentira porque as nossas atendentes e hoje o Instituto Vida tem 10 mulheres que fazem o atendimento ela liga para a gestante e nos diz oh nós somos eu sou espírita do Instituto Vida você mandou um e-mail para nós a gente quer conversar com você para que você não aborte o telefone desliga na hora e ela vai de novo para a rede clandestina buscar quem de fato ofereça a ela o que ela está buscando e o que nós falamos para essa mulher olha você entrou em contato conosco a gente a gente pode conversar quanto que é esse assunto a gente não trata financeiramente aqui por telefone a gente precisa conversar pessoalmente mas é ah mas a gente precisa pessoalmente a gente vai insistindo numa estratégia de aproximação aos poucos para que ela venha ao nosso encontro algumas vêm no processo da nossa experiência a gente chegou à conclusão que se você ligou a segunda vez e ela não aderiu para vir ao encontro a mensagem da vida tem que ser passada ali e às vezes essa mensagem da vida chega nessa mulher às vezes não mas nós já realizamos muitos atendimentos mas eu queria antes de chegar a esse aspecto dizer como que funciona como é que a gente com orientação espiritual no Instituto Vida montou essa estrutura de atendimento da rede o primeiro aspecto é a prece e aí eu tive um insight também assim vamos construir um grupo orai pelo Nascituro no WhatsApp hoje eu tenho em torno de cento e poucas pessoas que participam se vocês quiserem depois vocês dão um telefone para Ivana Ivana passa para mim vocês passam a fazer parte desse grupo esse não é um grupo para a gente ficar mandando mesmo que seja material importante sobre o abonomania nada disso eu digo que ali é um templo virtual de oração é só só quem posta alguma coisa ali são as atendentes olha amanhã às 10 horas nós vamos atender M lá no conjunto nacional aqui como é que chama o shopping o shopping flamboyant por favor vamos entrar em oração prece é isso e aí a gente vê lá todo mundo botando as mãozinhas dizendo que está na sintonia coisa e tal vocês acham que isso às vezes é de somenos importância não é porque naquele momento a gente aciona uma rede de contato de pensamento positivo nem que seja 30 segundos que a pessoa ouviu aquela mensagem ela para e eleva um pensamento a Deus para que aquele aborto não seja realizado então é a prece o primeiro pilar da rede renascer é a prece quando o caso chega para nós seja do instituto vida seja do trabalho da Fátima Sato lá em Maringá que é um centro espírita que faz também esse trabalho né é a gente faz lá em Recife também tem um grupo que faz que a gente constituiu lá também em Recife não em Fortaleza então é a prece o segundo pilar é o atendimento espiritual de desobsessão o caso chegou até nós naquela semana no caso do Instituto Vida nós temos um grupo mediúnico que faz um trabalho voltado para desobsessão em torno dessa questão do aborto a primeira parte é uma hora para isso e meia hora para que a gente faz é uma hora e meia de mediúnico a outra meia hora seguinte é para os atendimentos da casa das pessoas que chegam é um acaso em tratamento ao Instituto então uma hora a gente dedica isso então aquele caso vem a gente coloca na mediúnica faz o trabalho espiritual inicial de acercar-se espiritualmente da situação desobsessão daquela mulher os espíritos ali os benfeitores muitas vezes a gente sabe como funciona eu estou falando para espíritas como funciona adormecem afastam momentaneamente aquele obsessor e às vezes aparece uma plaid deles também ali em torno e faz esse trabalho é um trabalho de sustentação da rede na sequência vem o que? o aconselhamento o atendimento seja ele presencial seja ele por telefone se o presencial não foi possível e aí vamos então ao que é o que é que acontece nas redes sociais no caso aí no whatsapp nós temos essa confluência de pessoas lá não são só espíritas que fazem lá eu tenho espírito católico eu tenho evangélico todo mundo unido em oração cada qual na sua vertente religiosa por aquele caso que nós vamos atender o grupo chama-se orai pelo nascituro repito quem tiver interessado de participar desse grupo dá pra Ivana mas já digo que o o coordenador desse grupo é bastante severo quando alguém começa bom dia boa tarde boa noite não sei o que a gente já logo corta porque é só pra poder pra poder fazer o trabalho da oração que eu chamo de um templo virtual né bem na sequência vem aí o atendimento da mediúnica que eu já falei né então vamos agora depois o aconselhamento no caso do aconselhamento o Instituto Vida Hoje constituiu tem cinco mulheres é uma coisa importante que eu vou dizer aqui é tem cinco dez mulheres desculpe cinco é inicialmente agora mais cinco chegaram depois de um um seminário como esse que nós fizemos lá na comunhão espírita inclusive mais cinco quarenta pessoas se inscreveram pra poder entrar nessa trinta e nove mulheres e um homem aí chamamos pro trabalho da capacitação das trinta e nove das trinta e nove mulheres o homem compareceu e na verdade o homem é marido de uma das mulheres né das que quiseram entrar no trabalho das trinta e nove dos quarenta vinte e cinco compareceram das vinte e cinco cinco delas assumiram o trabalho você vê o trabalho de afunilamento que acontece né mas eu tô com dez eu tô satisfeito que eu tenho dez né eu só tinha só cinco nós iniciamos com cinco agora eu tenho dez às vezes você tem três quatro casos por semana que chega até nós né você tem que distribuir agora é uma coisa não é um trabalho fácil de se realizar porque quando a atendente entra na sintonia daquela gestante aquilo que o Hélio tava falando os obsessores atuam de uma maneira muito forte e aí assim essa as nossas atendentes elas tem consciência disso por isso a pessoa também tem que fazer a vamos dizer assim a assepsia espiritual né também tem que se preparar pra isso há casos inclusive que no dia do atendimento surge mil coisas pra atrapalhar aquela ida da atendente ao encontro daquela mulher ou aquela mulher desmarca em cima da hora ela tá lá esperando no shopping local combinado a mulher liga não posso ir agora não sei o que não sei o que e aí você tem que retomar a conversa pra poder tentar garantir aquele atendimento não é um trabalho precisa muito amor muita dedicação e muita determinação pra continuar nele então assim agora por exemplo eu vi uma experiência de que as nossas gestantes estavam ficando muito desgastadas que algumas delas faziam dois três atendimentos você tá diante de uma mulher que tá pensando em aborto não é uma tarefa fácil e qual que é a dinâmica o espírito com que você vai vir pra lá que eu falo que é diferente da mobilização política aqui a concepção é a seguinte você vai uma disposição de acolher aquela criatura se a nossa gestante se a nossa atendente vai em conta dessa mulher mas no seu pensamento no seu coração no seu psiquismo já tem uma dimensão de condenação o atendimento já se perdeu ela tem que se imbuir desse acolhimento então não interessa fazermos nenhum tipo de julgamento porque não é pra isso que nós estamos ali qual que é o nosso objetivo salvar aquela vida fazer com que ela desista do aborto esse é o truco que a gente quer alcançar você vai chegar com um código penal na cara dela não dá então a gente vai com o trabalho amoroso com essa consciência sabendo que inclusive tem um amparo espiritual ali para que aquela gestante possa ter as palavras corretas para dizer para aquela gestante outra coisa importante no primeiro momento do atendimento o esforço da gente é de entender aquela criatura é a pergunta que a gente faz por que que você quer fazer esse aborto e se a pessoa for muito atendente for muito tagarela e fala mais do que já perdeu o atendimento também você tem que ouvir capacidade de ouvir ela às vezes há uns silêncios muito dolorosos nessa conversa porque a mulher também está morrendo de medo não sabe quem é aquela pessoa é uma desconhecida tem uma nossa a nossa coordenadora da rede sempre diz para as atendentes gente quando vocês forem ao encontro delas a primeira coisa que tem que fazer do fundo do coração chegar perto e dar um abraço nessa mulher ela tem que sentir abraçada porque ela está ali acuada é o namorado que quer o aborto é o marido que quer o aborto é a família que quer o aborto às vezes ela não quer mas ela está pressionada por uma série de circunstâncias se você dá um abraço ela se desmonta e ao se entregar naquele momento essa pessoa começa a falar gente claro que eu não vou entrar aqui em detalhes mas tem N casos dificílimos né e que a gente tem que ter a capacidade de ouvir sem julgamentos às vezes ao final daquele atendimento aquela mulher levanta e diz assim você me enganou eu vim aqui buscar o citotec e você vem com essa conversa afiada levanta e vai embora às vezes a conversa que era para demorar uma hora durou 15 minutos vocês imaginam a frustração das nossas atendentes no início saíam arrasadas daquele atendimento porque o sentimento é que eu perdi o salvamento dessa vida então tudo isso também é um trabalho imenso que tem que ser feito com as atendentes do ponto de vista psicológico espiritual e assim por diante então é uma tarefa muito difícil eu sei que é difícil mas é necessário a gente tem que encontrar eu diria as missionárias da vida que topem fazer esse trabalho com muita dedicação e amor bem vamos agora um pouco apresentar a vocês rapidamente que é o tempo como eu estava dizendo aqui não interessa muito algumas perguntas inconvenientes nessa conversa os questionamentos não são muito importantes o importante é ouvir o que essa mulher traz e aí na segunda parte do atendimento eu já estou quase falando da capacitação mas na segunda parte do atendimento é o importante que é a parte de você fazer com que ela algumas delas levantam gente isso aqui é muito importante algumas delas levanta e diz assim eu vou pensar quando ela disse assim eu vou pensar você pode sair daquele atendimento que ela vai pensar mesmo algumas retornam para dizer eu desisti outras não retornam mas há a sensação de que elas desistiram então é um trabalho muito anônimo a gente não tem essa pessoa nunca não sabe nem da existência do Instituto Vida e não tem importância e nem precisa saber né bem eu estou eu vou falando que eu sei que o horário está esgotando né ou já esgotou mas eu preciso falar disso aqui ó nós no Instituto Vida o total de atendimentos que realizamos em sete anos está aí colocado 352 gestantes nós atendemos nesses sete anos 133 desistiram do aborto eu costumo dizer no Instituto Vida para todo mundo que se tivesse nesses sete anos se a gente tivesse conseguido salvar uma uma criança do aborto já teria valido a pena o trabalho mas 133 desistiram e portanto a nossa taxa de sucesso é de 68% aqui eu tenho um gráfico ao longo desses sete anos né começamos em 2012 foram 12 atendimentos em 2013 29 olha em 2014 subiu para 58 e ainda aqui nós éramos apenas 5 gestantes 5 atendentes depois caiu para 25 caiu para 18 em 2017 foram 152 152 atendimentos e atendimentos que eu falo de casos que chegaram até o Instituto né e em 2018 58 aqui tem um gráfico né que a gente apresenta aí né a parte azul são gestantes que realizaram o aborto algo em torno de 18% 44% a gente coloca na estatística de alarme falso que realmente foi um alarme falso achou que estava grávida mas não estava grávida né gestantes que desistiram do aborto então 38% nessa taxa nessa estatística aí aqui com autorização das mães que algumas delas voltam até o atendente a pessoa que fez e mandam uma foto depois às vezes elas não falam mais mas com uma forma de agradecimento mandam aquela foto e às vezes é como é que fala isso bloqueia e aí tem a foto dessas crianças algumas delas né claro das que foram autorizadas crianças que renasceram em razão desse trabalho bem gente era isso que eu queria trazer pra vocês aqui o tempo é pouco a gente tinha muito mais do que falar sobre isso e eu queria finalizar dizendo o seguinte eu tenho conversado muito com a Ivana sobre isso muitos casos de Goiás chega até nós aqui tem uma pessoa que eu queria conhecer hoje mas parece que não veio Valéria Pedroso que se dispôs a fazer isso ela fez alguns ela é psicóloga né fez alguns atendimentos nós mandamos que era de Goiânia aqui de Goiânia e nós mandamos pra cá então eu queria fazer um apelo a vocês eu sei que isso é uma questão de chamamento né é uma questão de chamamento mas as pessoas principalmente mulheres que eu falei com a Ivana hoje esse é um trabalho e não é Marisa não mas é de mulher pra mulher né é de mulher pra mulher não é assim a propaganda da Marisa eu não estou fazendo propaganda da Marisa aqui não mas é um pouco isso mesmo porque as vezes que eu por exemplo fiz um único atendimento foi um desastre total não é conversa de homem falar pra uma mulher que está pensando em amor elas tem dificuldade de falar disso pra uma outra mulher pra um homem então é onde sem falar que o medo é aquele homem será que é um delegado será que é a polícia será que é isso e aquilo mais então gente as pessoas que sentirem chamadas a esse trabalho a Ivana está muito interessada né Ivana então procurem a Ivana e a gente vem aqui e faz uma capacitação de um tempo maior de como fazer esse trabalho eu costumo dizer que mesmo não basta ter também só boa vontade é preciso ter um perfil pra isso né é preciso ter um perfil pra fazer esse trabalho mas é importante primeiro ter o desejo a vontade de realizar depois a pessoa mesma nós tivemos alguns casos de mulheres que começaram eu não dou conta porque as vezes sofre muito nesse processo não dá conta teve uma que adoeceu inclusive porque ela não dava conta cada vez que ela não conseguia que a mulher desistiu ela ia sofrer demais com isso então assim é preciso ter um perfil pra fazer esse trabalho mas está aí um desafio eu tenho conversado muito com a Ivana vamos constituir a rede renascer no estado de Goiás o ideal é que a gente tivesse um atendente em cada município porque o aborto acontece em Tucumacanto o ideal é que a gente tivesse um atendente em cada município tem um caso uma mulher chega na rede um caso uma mulher lá eu não conheço os municípios aqui mas lá do interior Uruaçu Uruaçu então se é de Uruaçu mas a gente tem uma pessoa preparada pra poder fazer então a gente manda o caso pra essa pessoa como é que vai deslocar alguém de Goiânia pra ir fazer um atendimento lá ela não vai vir aqui entendeu eu pra finalizar dizer o seguinte eu estou muito imbuído dessa missão pra mim é uma missão é uma missão e provavelmente nessa encarnação eu não vou ver essa missão apesar do mentor do instituto dizer que haverá de espraiar pelo Brasil afora esse trabalho eu acho até que se o aborto for legalizado esse trabalho não vai ser necessário vai ser super importante porque aí sim nós temos que nos dedicar a salvar vidas porque a matança vai ser generalizada então a gente precisa se preparar não é à toa que os espíritos estão nos indicando isso creio eu que talvez até possa ser uma sinalização quero dizer por último mesmo agora que esse trabalho não é feito só por espírita não os católicos estão muito mais adiante conosco fazendo esse trabalho tem em São Paulo tem no Rio de Janeiro a Elba Ramalho é uma das que fazem esse trabalho quando a gente não consegue uma mulher a gente liga pra Elba e fala Elba tem de fulano e tal ela vai aí ela passa o telefone a Elba aqui é a Elba Ramalho aí a pessoa leva um susto né mas Elba me ligando aí ela começa aí ela faz todo ela é maravilhosa nesse trabalho tem feito e assumiu essa tarefa também então assim que Deus nos abençoe nos dê força pra que a gente possa seguir adiante e fica aí o apelo procure a Ivana e quem sabe a Rede Renascer Espíritas pela Vida se constitui também no estado de Goiás muito obrigado que Jesus nos abençoe agradecemos a Jaime Lopes e convidamos a compara a mesa para o momento de perguntas e respostas o presidente da FEGO Paulo César e os palestrantes Hélio Ribeiro e Jefferson Belomo o Jaime Lopes não vai poder ficar porque tem que de volta agora pra Brasília e o Jorge Cecílio Dyer também pediu desculpas não pôde permanecer as perguntas então eu vou levar até vocês um microfone pra vocês fazerem a pergunta e eles responderem tá bom quem quiser fazer pergunta levanta a mão que eu acompanho olha até 9h20 então a gente tem a companhia do Jaime Jaime se você puder tomar assento aqui a mesa fica bem mais confortável pra você responder tá bem eu vou aqui então levar aqui pra primeira pergunta qual é o seu nome Camila qual é a pergunta que você quer fazer então eu gostaria de saber que muito foi falado sobre o movimento feminista né que são os pioneiros as pioneiras e que lutam excessivamente pela liberação do aborto eu me me sinto muito feminista no sentido de lutar também com a aldade de direitos entre homens e mulheres porém eu sou contra o aborto e sou a favor da liberação da laqueadura como um direito da mulher a laqueadura sim o aborto não gostaria de saber se vocês também concordam se seria um caminho pra se evitar uma gravidez indesejada porque nenhum método contraceptivo é 100% seguro às vezes pode sim ocorrer uma gravidez utilizando anticoncepcional e se a laqueadura se fosse um direito da mulher que não é se poderia favorecer a nossa luta contra o aborto sobre a laqueadura a laqueadura eu acho que ela é uma possibilidade e diz bastante respeito a mulher agora a mulher tem que entender que aí vamos falar é um direito dela o que acontece hoje em relação a todas essas organizações que eu citei é uma tendência de querer forçar as mulheres de países pobres a que essas mulheres sejam laqueadas aí é o nosso é a nossa crítica em relação a opção da família da pessoa é muito dela em relação não sei se eu respondi né em relação a questão da laqueadura porque o que ocorre hoje é uma esterilização forçada ou uma esterilização não consentida isso isso é preocupante porque vamos imaginar uma pessoa de uma situação de hipossuficiência social essa pessoa teve um filho teve dois teve três teve quatro teve cinco não adianta você dar informação para essa pessoa porque existe uma limitação da onde essa pessoa consegue aprender a possibilidade da laqueadura existe para essa pessoa para que ela se decida sim ou não o que existe hoje não é isso é a esterilização forçada isso aí eu pelo menos não posso ser favorável agora em relação ao movimento feminista eu falo sempre isso gente com muita pena porque o movimento feminista na sua ânsia de igualdade entre homens e mulheres e evitar que a força bruta faça valer mais que os direitos da convivência social ele está certíssimo mas infelizmente o movimento feminista hoje já não é mais isso o movimento feminista ele foi cooptado por outros interesses e esses outros interesses querem determinar você troca uma opressão pela outra então a mulher era oprimida pela sociedade aí agora ela troca essa opressão pela opressão do movimento feminista então não adianta a questão do aborto como um direito da mulher já foi mais do que explicado aqui está muito alô som então a questão do movimento feminista enquanto o movimento feminista feminista tem três ondas a primeira onda é a de igualdade de direitos principalmente o direito ao voto a questão da mulher trabalhar fora ok aí começa a ter uma divergência nisso mas para não me alongar muito eu tenho um vídeo lá na internet joga lá meu nome Jefferson Belomo no youtube movimento feminista aí tem uma hora de explicação sempre baseado em documentos e documentos produzidos pelas próprias feministas aí teve uma mocinha que foi assistir a minha palestra e ela é do movimento feminista da universidade dela ela ouviu 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 não tinha o que falar ela disse assim ah mas isso aí deve ser coisa antiga porque já não tinha mais o que dizer e não é coisa antiga todas essas fundações elas estão presente hoje patrocinando esses movimentos então são movimentos que não são mais pelos direitos das mulheres são pelos direitos das fundações de falar para as mulheres o que elas podem ou não podem fazer lamentável por isso que eu fico muito preocupado quando eu vejo assim ah movimento feminista e espírita cuidado com militância dentro do centro espírita porque onde a gente faz militância o espiritismo se perde espero ter respondido boa noite na realidade é doutor não é e o nome primeiro de afersão desculpe só complementando o que nossa irmã perguntou na realidade existem critérios para laqueadura né existem critérios de idade existem critérios se você já tem dois ou três filhos e o aborto não é dessa forma você pode querer fazer um aborto aos 15 anos de idade aos 18 aos 20 e aí você laqueia não vai ser mais mãe então realmente não seria solução a laqueadura existem os critérios para você laquear uma mulher né e que na realidade você pode realmente não é proibido você pode laquear aos 38 aos 40 agora realmente seria uma muito radical o Jefferson eu queria só eu vou sair mas só com relação a esse assunto eu acho que ela coloca sobre laqueadura a lei de certa maneira hoje ela é sábia porque ela exige uma data uma idade limite né por que que exige essa idade limite idade mínima idade mínima desculpa idade mínima idade mínima idade mínima acho que é 23 anos 27 anos né 27 por que existe porque se for mais cedo ela faz a laqueadura e depois ela vem o desejo de ser mãe não pode mais ser mãe então há uma lógica nisso aí de certa maneira de preservar o desejo da maternidade no determinado tempo eu acho 27 anos ainda muito pouco porque as mulheres estão tendo filho tardiamente as mulheres estão indo para o mercado de trabalho estão tendo muitas delas tendo seus primeiros filhos seu primeiro filho aos 32 33 anos né gente eu vou ter que sair agradeço mais uma vez o meu ônibus sai agora às 10 horas né e me falaram que tem aí uma dificuldade de chegar lá então eu agradeço mais uma vez e qualquer coisa aí a Ivana passa pra mim tá bom muito obrigado e um bom trabalho pra vocês aí eu acho que não tinha pergunta era mais uma colocação né o que eu acho tão curioso é que se você for levar uma criança pra se um jovem quiser se tatuar ele tem que ter autorização dos pais e agora o pessoal quer fazer aborto por conta própria né tá bom eu gostaria de fazer essa pergunta pro Jorge mas ele já foi embora por uma informação que ele passou sobre a questão da Santa Casa que teve um um encontro na Santa Casa né aqui de Goiânia mas eu gostaria de fazer a pergunta pra o Jeff quem puder responder essa crise que existem nas maternidades Brasil afora Goiânia é um exemplo que a gente vê as mães morrendo dentro de maternidades por falta de atendimento faz parte desse projeto absurdo de não atendimento à saúde pública é complicado porque assim eu fui aluno de colégio público a minha vida inteira aí o pessoal falava ah o colégio público não oferece ensino de qualidade pra que os alunos depois quando fiquem adultos eles não tem condições de criticar o governo a minha experiência foi não o pessoal desviava dinheiro da merenda era pra ficar rico mesmo não tava nem aí pra sua educação não tinha nada assim extremamente planejado o que a gente percebe na questão da saúde pública não é a minha especialidade não milito na área não trabalho na área mas o que a gente percebe é infelizmente a falta de seriedade nessas políticas públicas de saúde então quando você tem uma política que a mulher que quer ter filho vamos parar pra pensar a moça quer ter filho qual é o sistema de saúde que ela encontra aí a moça quer abortar magicamente ela vai ter o sistema da Noruega à disposição dela aí fala assim não mas a mulher que tem dinheiro essa mulher vai pra clínica particular pra abortar a mulher que não tem dinheiro vai pra outra que vai usar agulha de tricô tudo bem minha pergunta é a mulher que tem dinheiro vai continuar indo pra clínica abortar e a mulher que não tem dinheiro vai continuar no hospital público morrendo na maca não vai mudar isso então isso é uma mentira assim magicamente a gente liberou o aborto e nossa agora ela chega tem tapete vermelho limosine não vai acontecer não vai acontecer se as pessoas realmente se preocupassem com a questão da mulher o que deveria primeira coisa ser realmente vista é a questão da pressão alta na gravidez porque é o que mata muita mulher no Brasil algum grupo feminista alguma ONG fala sobre isso também vale a pena lembrar a questão da fila que tem no SUS pra tudo então você pensa se for por acaso aprovado o aborto pela rede pública vai lá pra fila poder marcar uma data com com o médico vai ver a criança a criança nasceu e não marcou nada ainda então não se iluda isso é só pra legalizar o comércio da indústria da morte então nós temos que nos unir e de maneira bem clara dizer não a esse tipo de golpe de proposta do mal e são as trevas atuando com certeza mais alguma pergunta? mais alguém? pessoal é a última pergunta tá? pessoal boa noite boa noite conversando com um colega nosso que é a favor da descriminalização o argumento que eles usam pelo menos ele como porta voz de movimento etc é mais ou menos o seguinte descriminalizando você dá a oportunidade daquela grávida ir ao sistema público de saúde de forma sem ser recriminada ela indo ela pode receber uma primeira orientação do porquê que ela quer praticar o aborto e tentar ser convencida do contrário passa por uma fila né de psicólogo psiquiatra assistente social etc e aí em último caso não sendo convencida não tendo apoio etc ela sim seria encaminhada para um procedimento seguro daí a pergunta é qual é a verdade e qual é o engodo desse argumento? primeiro que o médico ele pode exercer o seu direito de não realizar o aborto mesmo que for numa hipótese muito macabra autorizado chama-se objeção de responsabilidade ele pode dizer que não ele fez um juramento quando ele se formou para defender a vida então mesmo que ele esteja de plantão e bata lá no plantão um aborto ele pode dizer não eu não faço não conte comigo então ele pode rejeitar fazer né um aborto nessa condição seria um aborto eugênico né matar por matar e não naquele caso da grávida está correndo risco de vida como seria uma única hipótese que a doutrina espírita autoriza a grávida com risco de vida é única o restante é tudo conversa é tudo conversa do mal para poder tentar convencer né agora é claro que se o serviço público de saúde vier a funcionar como se diz que a hipótese seria para funcionar hipoteticamente ela iria passar para uma equipe multidisciplinar onde teria centro social psicólogo psiquiatra e diversos outros profissionais da saúde para conversar com ela mas isso na prática a gente percebe que não existe não vai acontecer isso não vai acontecer a gente percebe criaturas vindo a óbito por falta de vaga no Rio de Janeiro está toda hora na mídia morre mais um morre mais um porque não tem vaga e a cidade do Rio de Janeiro que já foi a capital do império e da república tem o maior número de hospitais federais no Brasil não sei se vocês sabiam disso todos os hospitais que vocês vão falar eles são federais o Hospital Federal da Lagoa o Hospital Federal do Coração o Hospital Federal de Bom Sucesso porque eram todos hospitais públicos federais depois que foi para Brasília não estadualizou não continuaram federais e não tem vaga para ninguém está tudo sucateado então é onde que uma mulher que quer fazer o aborto porque quer vai conseguir amparo na rede pública é história para boi dormir em Paço Goiano né era a última pergunta é agora eu queria só que vocês fizessem as considerações finais porque o nosso tempo está ok eu vi uma reportagem sobre a última instituição que ele falou é o programa dele é o programa que eles apresentam é aquilo ali que a pessoa tem um direito ela vai lá passa por várias pessoas aí depois no final se ela quiser eles fazem um aborto então o que ele falou foi a cópia perfeita do programa do parent hold lá nos Estados Unidos eles fazem nada mais que isso que eles querem implementar aqui no Brasil como consideração final eu gostaria de dizer o seguinte nós estamos com um assunto muito grave no Supremo Tribunal Federal e é de interesses econômicos não estou aqui dizendo que os ministros são vendidos ou eles são corruptos nem sei mais como é que fala a palavra corruptíveis passíveis de serem corrompidos mas impossível eles não terem ciência disso que foi aqui apresentado pelo Jefferson impossível eles não saberem que é de interesse do governo norte-americano que seja aprovado impossível eles não estarem sentindo que estão sendo usados impossível estarem se sentindo bem por estar sendo usados então tem alguma coisa estranha aí não pode dizer que é a vaidade de eu sou o Supremo resolver está muito errado então cabe a nós como espíritas vou repetir a proposta é fazer o que a gente tem feito lá no estado do Rio viu Vana viu Paulo multiplicar nas casas espíritas nos órgãos de unificação regionais as semanas de valorização da vida onde você vai falar da vida o assunto é vida e aí você fala da importância de manter a vida contra o aborto contra a pena de morte contra a eutanásia em especial nesse período contra o aborto mas o nome é semana de valorização da vida faça nas suas regiões nas suas casas espíritas e vamos falar desse livro que a gente falou aqui tem esse livro maravilhoso que os espíritos falam sobre o aborto da editora da FEB tem o livro maravilhoso o clamor da vida da doutora Marlene Nobre e outros livros especiais que dizem qual é a nossa posição e a nossa postura quando o assunto é descriminalização do aborto ou a própria realização dele então isso vale a pena para a gente divulgar qual é a nossa postura qual é a nossa posição e mais uma vez parabenizo a fé ego da pessoa do nosso irmão que preside a casa pela brilhante iniciativa desse evento Deus abençoe cada um de vocês nas suas tarefas e que possam ter a luz divina guiando os seus passos nos seus compromissos espirituais muito obrigado uma das minhas especializações é cristianismo antigo e uma coisa muito interessante sobre cristianismo é que cada geração acha que o final do mundo vai acontecer na sua não não vai acontecer tem um grupo no facebook que é muito engraçado é assim aguardando a volta de jesus aí todo dia ele publica hoje ele não veio então pessoal não adianta não vai ser de hoje para amanhã que nós vamos virar planeta de regeneração que a gente vai ter o apocalipse cada geração tem o seu desafio o nosso desafio da nossa geração é enfrentar essa visão materialista questão 799 do livro dos espíritos qual é a contribuição do espiritismo combater o materialismo se nós perdermos isso o espiritismo perdeu o seu objetivo do que que nós estamos falando em relação ao aborto numa casa espírita de espíritos que estão querendo reencarnar de pais e mães que tem a responsabilidade de receber aqueles espíritos porque existe relacionamentos que se perdem na noite dos tempos e de médicos que vem com aquela profissão profissionais de saúde para agir como médicos como enfermeiras como auxiliares de enfermagem para a valorização da vida para a defesa da vida isso não é brincadeira chegar para uma mulher chegar para um pai chegar para um médico e dizer que está tudo bem o que mais assim a gente vê hoje nas casas espíritas são pessoas chegando com todo tipo de problema porque ninguém explica que a consciência acompanha os nossos atos o Instituto Anis a UESAID o IPAS o IPPF não estão preocupados com a sua consciência isso vai parar na casa espírita isso vai acabar no perispírito da pessoa a gente não pode brincar com isso a gente não pode falar assim é o mal menor o cara pálida se você acredita na reencarnação e na existência dos espíritos você acha a obsessão o mal menor jura você acha que abortar o espírito reencarnante é o mal menor você fez evangelização onde cara a gente não pode brincar com essas coisas eu estava conversando com um amigo meu que eu acho que vocês já ouviram falar dele o Rossandro Kling já ouviram falar dele e eu estava brincando com o Rossandro uma vez num jantar dizendo a minha função no espiritismo é muito interessante é de um busman é ouvir as pessoas e falar o que está errado nós não podemos aceitar gente como espíritas uma visão materialista pelo amor de Deus não faz isso essas mulheres elas vão responder perante a lei divina nós temos que orientá-las nós temos que orientar esses médicos orientar esses homens que eles são tão responsáveis pelo aborto quanto a mulher quando eles induzem isso não é brincadeira não vamos trazer ideologias que não pertencem ao espiritismo para dentro da casa espírita não existe espiritismo de direita espiritismo de esquerda o dia que existir isso é um espiritismo extrábico nós não podemos ser nem a favor da pena de morte nem a favor do aborto é só parar para se perguntar pergunta para o Bezerra de Menezes o que ele acha Bezerra vem cá o que você acha do Citotec então as minhas palavras finais são palavras iniciais vamos voltar para Kardec que a gente não erra mais do que isso o próprio evangelho a gente não erra então nós espíritas não podemos ter medo de sermos espíritas porque senão as trevas vencem as minhas palavras iniciais para vocês uma boa noite nós agradecemos inicialmente a todos vocês que puderam participar conosco aqui que sejam multiplicadores desse trabalho agradecer ao Jorge Cecílio que teve que ir o Jaime ao Hélio por ter acolhido o convite ao Jefferson muito obrigado nós queremos avisar aos coordenadores e secretários estaduais que estão aqui que as atividades se iniciam amanhã às 7h30 com o café da manhã aqui tá bom 7h30 então vocês vão dormir nada de ir para passear hoje tá nós vamos dar continuidade desse trabalho já é um compromisso nosso de elaborar um material para disponibilizar para as coordenações regionais talvez um powerpoint nós vamos estudar isso né para fazer para facilitar para vocês trabalhar nas regionais tá bom então amanhã nós esperamos todos vocês aqui eu não sei se eu passo para o cerimonial eu já chamo aqui agora é hora da prece né a prece final vai ser feita pela ex-presidente da federação espírita do estado de Goiás Ivana Reis que é também palestrante espírita e que é foi uma das molas propulsoras desse evento trabalhou muito para que ele acontecesse obrigado meus irmãos eu queria antes fazer um convite antes da nossa prece preocupados com essas temáticas nós temos tido muitas temáticas polêmicas e que muitas vezes nós ficamos divididos no movimento espírita nós estamos criando um grupo que a gente não sabe se vai ser uma associação instituto nós ainda estamos estudando mas na verdade é um grupo de pessoas que queiram se juntar se unirem para estudar essas temáticas polêmicas como aborto suicídio eutanásia drogas questões de gênero nós queremos estudar esses assuntos à luz da doutrina espírita nos voltarmos para Kardec para os autores sérios das obras complementares e realmente estarmos embasados sobre esses assuntos para que a gente possa levar a mensagem de acordo que a doutrina espírita precisa e merece que a gente faça não é? então nós temos como data inicial do nosso primeiro encontro o dia 21 de agosto tá? a princípio nós vamos fazer essa primeira reunião presencial ela vai acontecer aqui em Goiânia no centro espírita no grupo espírita mensageiros da caridade quem tiver facebook por favor procure lá uma página chamada em defesa da vida no ventre essa página foi criada para tratar dessa temática do aborto lá nós vamos inicialmente postar mais informações sobre esse grupo a nossa proposta é que as reuniões sejam virtuais para que pessoas de outras localidades possam participar tá bom? não somente quem está aqui em Goiânia mas o Jefferson já falou que vai se juntar a nós não vai Jefferson? acho que o Elio também vai não é? então a nossa intenção realmente é reunir espíritas de qualquer lugar do mundo para que a gente possa estudar juntos sobre essa temática tá? então anotem o nome em defesa da vida no ventre acessem lá curtam a página compartilhem e a gente vai colocando as notícias lá tá bom? muito obrigada então nós vamos fazer a nossa prece antes agradecendo o apoio da federação da FEGO em fazer esse evento né? que já era um sonho antigo nosso né Paulo? a gente vem falando disso há tanto tempo e agora nós finalmente conseguimos estamos muito felizes vamos então aproveitando agradecer a Deus a Jesus aos nossos benfeitores pela oportunidade que ele nos concede de nos reunirmos de refletirmos e de nos conscientizarmos do valor da vida do valor que tem a possibilidade de uma nova reencarnação que nós possamos Senhor ser a voz daqueles pequeninos que não tem voz para se defender daqueles que como nós anseiam por uma oportunidade de renascer que nós possamos ser aqueles que lutem para que eles possam ver a luz porque eles pequenininhos dentro do útero de suas mães não conseguem se defender nós sabemos que a espiritualidade amiga está conosco nos auxiliando nessa tarefa que nós sejamos dignos Senhor de sermos chamados de trabalhadores da sua seara defendendo os filhos de Deus irmãos do nosso querido Jesus gratos então pelo amparo da espiritualidade amiga nós vamos por encerrado este evento tão marcante para as nossas vidas que assim seja eu queria compartilhar com vocês uma informação que nós tivemos hoje por meio de um médium amigo que é muito confiável ele disse que doutor Bezerra teve um interesse especial por esse evento se empenhou para que ele acontecesse se tivesse sucesso e que também nós contamos com a presença aqui da dona Ivone e do Amaral Pereira que foi outra grande defensora da vida e continua no trabalho então vejam que nós estamos em muito boa companhia não é boa noite gente bom descanso obrigada e aí Obrigado.